Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo, sou o Fatial aqui do Rede Rafa e hoje, logo após a vinheta, você vai conferir comigo tudo sobre a substituta de alma gêmea no Viva. Pois é, a história da Serena, Rafael e Cristina está chegando ao fim, mas vai ser substituída, ó, por uma trama de peso, tão boa quanto. Então, já sabe, acorde esses segundinhos aí e fica coladinho aqui comigo, vai? No ar, mais um campeão de audiência. Quando Alma Gêmea estreou no Viva há alguns meses, os telespectadores ficaram viciados nessa trama. Ou seja, mais uma vez, o público quis acompanhar a história aí recheada de espiritismo, de comédia, de drama, de suspense. Eu acho até uma novela, assim, meio pesada, carregada pro horário das 18 horas, mas que é avassaladora, assim. Tem aí uma legião de fãs e com todo o mérito. O Alcir Carrasco estava no auge da sua criatividade. Mas daqui um mês, exatamente no dia 24 de outubro de 2022, o Viva estreará no lugar de Alma Gêmea, Força de um Desejo. Essa trama que foi exibida originalmente em 1999. Ela foi escrita pelo Gilberto Braga, o saudoso Gilberto Braga, junto com Alcides Nogueira e com direção de Marcos Paulo e Mauro Mendonça Filho. A novela se passa em meados do século XVIII e tem aí três protagonistas. Na verdade, tem vários personagens de peso, mas três protagonistas. O Inácio, o Barão Sobral e também a Esther. O Inácio e a Esther são apaixonados um pelo outro, mas são surpreendidos por um acaso do destino. Pois bem, a Esther é uma cortesão e a Dona Idalina, avó do Inácio, não aceita que o neto se envolva com uma mulher do estilo da Esther. Então, ela arma várias situações aí, cria várias situações para separar esse casal e ela consegue. Entretanto, porém, todavia, contudo, a Esther acaba se casando com o Sobral, o pai do Inácio, sem saber que é o Inácio. Entendeu? Que o Inácio, na verdade, é filho do homem que ela está se casando. O Inácio, por sua vez, casa com a Alice, que é filha do Higino e o Higino é um grande inimigo do Sobral. Então, fica aí esse triângulo, esse quarteto amoroso, cheio de amarrações. E o que chama atenção nessa novela é o grande elenco. Tem Reginaldo Faria, Fábio Assunção, Malu Mader, Vlasina Vlasac... Vlasina... Olha, gente, Vlasina Vlasac... O que chama atenção mesmo nessa novela, além dessa história tensa, pesada e muito bem amarrada pelo Gilberto Braga, é o elenco. Então, tem o Reginaldo Faria, aí que dá vida ao Sobral. Henrique Sobral, na verdade. O Inácio, interpretado pelo Fábio Assunção. A Esther ganha vida através da Malu Mader. A Idalina, pela Natália Timber. Inclusive, ela é uma vilã, assim... Eu tô muito curioso pra assistir essa novela, porque eu vejo sempre cenas da Idalina que são bem pesadas, bem carregadas. Ela parece ser aquela vilã que a gente odeia de todas as formas. Não tem nenhum vestígio aí, nem nada, nem um pouquinho de compaixão pra amar essa personagem dela. Não tem o direito de se intrometer no seio de uma família. Alice é interpretada pela Lavinia Vlasac. Então, a gente já vê que são nomes conhecidos pelo público e que chama a atenção. A novela, quando foi exibida em 1999, teve uma média geral arredondada de 25 pontos. Na verdade, foi 24,62, algo do tipo, que arredonda pra 25, que tá aí na média geral. Acredito eu que, naquela época, a média das novelas, a meta exigida pela Globo, já era de 25 pontos. Aí, posteriormente, seis anos mais tarde, em 2005, ela voltou no Vale a Pena Ver de Novo e teve uma média geral de 15 pontos. Então, assim, ela não é um super sucesso, um super fenômeno de audiência, mas ela é muito bem lembrada pelo público e também pela crítica, que elogia, que se rende a essa trama, se rende a toda a cenografia da Força de um Desejo, a atuação de todos os atores envolvidos nessa história. E o Viva já teve vários pedidos à Força de um Desejo. Na Globo também a galera pede, 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 mas nós sabemos que é arriscado a Globo colocar no Vale a Pena Ver de Novo uma trama que o público pede, porque sempre que isso acontece, a novela flopa demais. Então, já anota aí na agenda. A partir do dia 24 de outubro, às 15h30 e também às 23h45, Força de um Desejo está de volta nas telinhas do Viva. Mas me conta aqui embaixo o que você achou dessa novidade. Você já assistiu essa novela? Vai acompanhar como eu vou fazer com toda a certeza? Comenta, comenta, comenta aqui, o Rafa Pereira, adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta este vídeo se ainda não fez isso. Se inscreva no Rio de Rafa se ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira e ative o sininho das notificações, hein? Estamos preparando temas bastante interessantes para trazer aqui no canal e eu quero a sua companhia em todos eles. Um forte abraço e se encontro em breve no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.